Vem aí, Pânico, a maior audiência do rádio em todo o Brasil. I'll be right back. Stand by. Pânico! Pânico. Pânico! Meus queridos amiguinhos, vou mandar para vocês a minha cidade. Amém. O Pai eterno e inocável, Deus impalível, criador do universo, das luminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do palco, dos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Amém. Meus queridos amiguinhos, com paúres, lhes enxistam, que cura, que toda glória, que toda sim, meu Pai, que o Pai sempre concorda. Meio dia em Brasília. Pânico! 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 Vai começar, vai tomar toqueira, é um pânico. Poxa, amigada e na branquoreira, vem fazer cocô. Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Que for menina, fica pelada e entra no colchão. Pânico! Pânico! Vai começar o Pânico, não. Tira a mãozinha, amassaleta e pega no meu dano, é um dano, é um dano, é um dano, é um dano. É, está valendo! Hoje é segunda-feira, dia 5. Nosso rodo é de hoje, Vitor Henrique Pereira. Vitor tem 13 anos. Quantos? 13 anos. Ele mora em Itaquera. 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 Estuda na sétima série e gosta muito do Ceará. Muito bem, muito bem. No pânico, ele odeia Amanda, diz que ela é metida demais. Gosta do bola visita e quer que entrevistemos Diogo Portugal. Já existe várias vezes. Muito bem, nosso Robert de hoje, Vitor Henrique Pereira. E aí, irmão? Meu Deus. Power Rangers. Você não lembra que ele falou que era a quinta? Não, não, para. Pelo amor de Deus, estou sofrendo. Eu acho... Estou sofrendo. Você está sofrendo? Vamos dar uma chance. Não, eu acho que não. Não tem que ter chance. Eu estou até com a voz. Você está sofrendo? Você ia voltar a quinta. Já tive a maldição do Power Rangers, você não pode virar isso fora do programa, irmão. Você está sofrendo? Você ia voltar a quinta. Agora você veio aqui porque você está sofrendo? Você só volta na outra segunda. Nossa, não, 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 não. Melhor. Melhor. Nossa. Deixa eu falar uma parada rápida. Sério, eu me arrependo, eu peço desculpa aqui publicamente aqui no Jovem Pan. O que eu fiz? Que publicamente? Está errado. Você está louco? Calma aí, o Jumeiro. Fica quietinho, bicho. E por favor, deixa eu continuar no programa. Segunda-feira que vem você volta. Segunda não, você falou que era quinta-feira, irmão. Era quinta, mas você voltou hoje, agora você só volta na próxima segunda-feira. E daí? Você tem noção que você não está sendo justo comigo, irmão? E daí? Pergunta para... Ô, bola. Cadê o Senna? Bola, posso ficar aqui? Não bota mais. Cadê o Senna? Eu não mando nada. Você viu o que você fez com o Senna? Eu estou errado. O Senna disse que nunca vai perdoar o Daniel por isso. O Senna nunca mais vai voltar aqui ao programa. Eu vou pedir desculpa para ele. Então peça desculpa para ele. Você não fala nada, né, carioca? Você tem que fazer pessoalmente, profissionalmente. Você assume todas brancas, irmão. E daí? Você falou para mim no programa, não está rendendo, dá uma força aí. Tá, mas não é para mim, irmão. Vamos fazer uma coisa para melhorar. Dá uma força agora, pô. E quem que deu beijo na boca? Vamos dar um gás aí, se a gente acabar debaixo do trem. E eu tenho que achar que é legal isso. Mas isso, ó, vou te falar, Emílio. Desculpa, tem razão. Desculpa, se eu separar para... Desculpa, todo mundo tem razão. Quem beijou também tem que ser... Quem beijou na boca? Na verdade, todo mundo se divirte. Todo mundo deu risada. Não, não, não. Ele deu a ideia, eu toquei. Quem participou? Pô, espilha e todo mundo deu risada. Todo mundo é culpado. Eu que é eu que usou o Senna. Você quer criticar o Senna? Pode falar? Bom, vocês podem falar o que você quiser. Aqui tem gente que manda. Exatamente. Então, gente que manda está dizendo fora, por gentileza, portinha ali, saindo fora. A esquerda, eu quero saber como é que você vai dormir. Eu vou dormir muito bem, querido. Eu vou dormir muito bem. Vocês que fazem brincadeira, vocês passam dos limites da brincadeira. Por que passam dos limites? Pô, isso não é um problema seu. Nossa, você está desafiando também. Você também não tiver que ter isso. Eu acho que você está certo de tirar do estúdio. E o carioca também, velho. Então, você é o cara mais falso que tem no programa. Seja homem, assume das consequências. Seja homem, não vem querer jogar para mim. Na próxima, você não queria segunda-feira. Dia 12. Segunda-feira. Dia 12. Dia 12, você volta, querido. Quinta-feira, por favor. Se não, eu não vou começar o programa. Tá bom, vou sair. Dá licença, parceiro. Seja homem. Olha o carioca como está aí. Você é falso. Você é o cara mais falso. E é falso mesmo. Você é falso. Eu vou sair junto com o Hebe. Porque você também. Vai ter que ser inteligente. Sai, custa. Está resolvido o problema. As mulheres da lente. As mulheres da lente. Não fazeram meu puxete. Elas são tão belas. Já vão ver suas panelas. O sorrinho de é malar. A merda não vem mais. Já está na hora. A melhor é 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 a melhor. Sentado na calçada de canuna e canequinha. Sentado na calçada de canuna e canequinha. Muito bem, queridos. Eu vou dar um aviso aqui para as pessoas que estão entrando no blog. Pois não. Me criticando. A respeito do quê? Me criticando. Queridos, eu sou uma pessoa que eu tenho mais de 20 anos na latinha. Então não adianta vir fazer pressão. Que eu não dou bola para a torcida. Eu tomei a minha decisão. O rapaz está suspenso durante uma semana. Alguém tem que fazer... Tadinho, gente. Então, tadinho, você pega e você fica lá com ele. Já que você é amiguinha. Entendeu? A gente chega num determinado momento que tem que colocar ordem no galinheiro. Colocar os pingos. Isso. Exatamente. Eu também fiz a gramagem. Isso é algo que eu já aprendi desde pequeno. Certo? Certíssimo. Então é assim. Certíssimo. Certo, Bob? Perfeito. Então não adianta ficar com pressão, não adianta ficar me xingando, não adianta ficar me humilhando aqui no blog. Que eu não vou levar em consideração. Muito bom. Você vai perder o seu tempo. Certo. Ou se quiser, mude de emissora, vá ouvir outro programa. Nós temos muitas opções. Muitas coisas. Boas, também me chorar. Verdade, verdade. Certo? Só não me venha encher o meu saco. É isso aí. Que a minha sacola já está cheia. Mandou bem. Mandou um recado. Me desculpe, minha querida. Senhoras e senhores. Hoje um programa sensacional. O que é isso? Sensacional. Lançando um novo CD que é o Total Estaquiela. Vanessa Camargo. Vamos lá. 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 Felicia. Eu só queria que você ia subir. Eu só queria que você ia ficar. Não, não é, não é. Vanessa Camargo. Nossa, a praquisa. Eu sei que sou louca por você. Vanessa Camargo. Casadinha, bonitona. O bloco dela é tudo de bom. Putz, o outro quer pegar o marido dela. O CD é o sucesso total. Qual é a música? A música? A de trabalho é a número 5, Não Estou Pronta Para Perdoar. Opa, Não Estou Pronta Para Perdoar. Por que você não está pronta para perdoar? É, na verdade, eu não fiz essa música. Não foi o que eu fiz, mas eu achei que tinha tudo a ver, porque eu acho que as pessoas que ainda não casaram, não se resolveram, vivem momentos difíceis, às vezes, de ser traído por alguém de alguma forma. Você não aceita uma traição. O bom, eu acho que depende de não. Você é uma mulher que não aceita traição. Não, depende, eu acho que uma traição. Você já foi traída, Vanessa Camargo. Já, já fui. E existe a traição, não só do homem, mas de amizade, que você confia, que é pior, eu acho, às vezes, que vai. E até de família. Então, você tem que entender, se a pessoa realmente se arrependeu e você vê que a pessoa está querendo consertar aquilo, por que não dá uma chance? Agora, é... Isso é coisa de cristão. O cristão, ele aprende a dar outra face. Ele tem que perdoar. Tem que saber perdoar. Você acha que é assim, que tem que ser assim? É, eu acho, mas tem momentos que você não consegue perdoar. Eu acho que não, acho que tem que haver a vingança. Não é bora. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Esse negócio de perdoar é coisa de negotão. Não, a mulher é vingativa, ela gosta disso. É, eu acho também a coisa. A vingança é um prato de sangue, um mil quentes. Eu acho que a traição é a pior coisa que existe. Não, é, com certeza. Então, então não tem que estar pronto para perdoar. Não, eu acho que tem um homem que depende das pessoas, depende da pessoa. Por exemplo, quem fala mal da namorada, do namorado, é pior do que às vezes você ir lá e beijar outra pessoa. Não entendi. Que que é? Nossa, velho, meu. Não é, mas vocês vão dar ouvido para essa louca, não entendi isso aí, não. Gente, ela tá mais doida. Às vezes, por exemplo, um carioca vai lá, por exemplo, e ficou coisado assim, de ver a... Coisado. É, foi verdade. Carioca foi muito coisado. Carioca foi uma barraca de ver uma mulher bonita. Eu não achei que isso foi traição. Ele armou a barraca. É, eu não achei que isso foi traição. Se ele te faz falar do mal da namorada dele, não sei o que lá, isso é uma traição. Mas isso fala bem da namorada, tudo. Ah, mas isso não é leolô, tudo bem. É, mas aí você desejar outra mulher, mesmo em pensamento, não é uma traição? Ah, mas aí vai... Isso acontece muito grande demais, né? A mulher também deseja outro homem, não é da de santa também, não. Não tem tempo de ser quem tá vendo na hora. Ah, você tá louca. Oh, Sabrina, quer dizer assim, o cara falando bem de você, ele pode ver que tem o chique. Não, não, não. É, exatamente. Não, não. Eu beijei dez bocas, mas eu tô falando bem de você pra todo o seu beijão. Não é isso, não é bem bem. Ela tá falando de traição no casamento da própria lá, o outro beijou o outro e você não falou nada. É verdade, no casamento... Quem? A Vanessa, a Vanessa. Ele beijou? Quem? Mentira. O ex na mão dela? Não? Lógico que não. Lógico que não. Eu não tava. Ela conheceu eu beijão. Como não? Vomitou no pé da sua mãe, você não tá sabendo? Para, Vanessa. Foi o maior vexano. Ela veio um gomito no pé da sua mãe. Eu tenho fotos dela lindas, cheias. No começo, no começo. Eu vou contar pra você. Não, é que acontece que... Não, não só ela, como tava todo mundo super animado na festa. Todo mundo animado. Olha, a minha festa de casamento. Ela tava animada demais. Mais chique, mais animada que eu pude. Não venha puxando o saco não, que você não falou bem isso aqui. Primeiro, outro dia você falou isso na festa do Tutinha, que foi o melhor casamento que você foi. Hoje é da Vanessa, engraçada. Eu não falei isso. Vanessa, deixa eu te contar então, se você não sabe. É que os noivos tem que dar muita atenção. Tem muita gente que vai na festa que você não vê também. Você não percebe. Tem muita atenção pra todo mundo. Eu fui. A Sabrina, a Sabrina, Vanessa, ela foi atendida pelos médicos. Foi. Entrou em coma alcoólico. Foi. Foi sim, não é, Sabrina? Foi sim. Minha mãe tá escutando o programa, gente. Minha mãe sabe. Minha mãe não sabia. A Sabrina foi com o namoradinho dela, o Zé Manolo. O Renato. E voltou, voltou, voltou. O Manolo tá... Se quer ir pro casal. Voltou com o Manolo. Se quer ir pro casal. Tava lá ela e o Manolo. Aí o que aconteceu? Ela já arrastou um cara. O Júnior. O Júnior da Sandra. Gente, é mentira. É mentira. Eu juro, meu Deus. Vanessa, não queira proteger. Mas eu tenho gente. Gente, tem muito lugar. Ficou lá com o Júnior. Ficou dançando com o Júnior. E o Manolo foi pra porta do banheiro feminino. E o Manolo foi pra porta do banheiro feminino. Ela ficou lá enxugando. Isso, você não é imprensa. Isso foi que saiu. É, isso é mentira. Enxugando. Sua mãe foi lá. Mas tem muita gente que fica olhando, de repente fica com inveja e fala besteira. A sua mãe foi dar um réu. A sua mãe foi lá. Oi, a Sabrina. Você tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Não sei o que. Já deu aquela fúmula. Ela agorfou no pé da sua mãe. Já jogou a janta pra fora. Não, tia. Eu tô bem. Não fiz isso. É mentira. Jogou a lavagem pra fora. Aí, peraí. Não podia mais me perguntar agora. Peraí. Peraí. Deixa eu terminar. Aí a sua mãe, muito gentilmente, falou. Nós temos um serviço aqui de atendimento. Tem pessoas que estão necessitadas. Porque tinha, não tinha. Tinha, tinha. Mas muito tempo foi pra lá. Ela foi pra lá tomando glicose na veia. Não, enjoada de bebida. O Renatão com a loura. E às vezes você já fica com enjoo e pode ter ficado com enjoo. Tomou 14 caipirinhas. Como é que tá enjoada? A mãe, tô lá também. Chamou o Hugo. O Manolo? Ela tava comemorando. Foi o início. Ela tava comemorando de sumenta. Gente, mas vocês não tem ideia. Foi o casamento que eu vi mais gente. Ruim. Ruim depois. Porque a bebida era uma coisa. Madras Galerinha tinha feito um plantão lá. A bebida não podia faltar. Então foi engraçado, assim. Tava todo mundo tão animado. Mas ninguém, ninguém deu fechame. Ninguém fez nada. Mas além da Sabina, alguém engorfou no pé da sua mãe? Não. Diz que a sensação da festa foi a Sabina e o cantou Fagner. Jesus amado. O Fagner tava engraçado. O Fagner tava mamadado. Ele tava engraçado. Mas ele foi muito fofo. Lógico, muito. Ele foi no palco. Claro. Ele foi animado. Ele foi animado. Se você vem comigo, eu não choro. Não, não foi essa. Eu não sei qual que foi. Eu lembro que era uma romântica que todo mundo cantou. Fazer borbolha, jamão. O Christian tem que agradecer. Foi a festa que ele começou. Muito bem. Foi a festa que ele deu sorte. Carioca, por favor, você que está muito calado. Por que estou calado? Não sei. Não estou calado, não. Você sabia, Emílio, que o site de Vanessa Camargo é o segundo mais acessado do portal UOL? É mesmo? Que chique. É, que legal. Você sabia disso? Não, não tinha a menor ideia. O que tem no seu site? Eu vou querer ver. Deve ter fotos impressionais. Eu acho que é o blog que tem mais audiência. Ah, é? É, e tem o fato da gente fazer sempre promoção, trazendo fãs junto. Então, se eu vou na cidade, a gente sorteia uma galera pra poder ir no camarim. Tem umas vantagens também. Você vai receber fãs no camarim? Não, no camarim não. No camarim não. Até porque hoje eu tenho uma relação com fã que eu digo na cara assim, ah, gente, não dá, hoje não dá. Eu estou mal-humorada, eu estou de TPM, sabe? Eles entendem, são sete anos. Não entende não, fã é chato. Não, não é não. Pode ter certeza que ele sai de lá e meter na boca. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Outra estrela. Eu já vou mudar a pergunta. Não, não, não. A gente tem uma relação bacana. Não, sim, mas que sai metendo na boca, você não entende. Eu recebo meus fãs no camarim. Você não tem fã, rapaz. Você não tem fã, rapaz. Que fãs você tem? Eu não tenho fãs com um milhão de fãs que eu tenho. O teatro acaba a peça, dá dois minutos e fica um grilo piando. Você vai dormir mesmo. É, o cara faz um show aí pra cem mil e eu acho que tem fã. Ah, acorda. Deixa eu falar aqui agora. Não, não tem, eu gosto assim. Você acha que se não tivesse, eu ia ficar preocupada, sabe? Fãs? É. Tem que rezar pra eles. Tem que rezar pra eles realmente gostarem do trabalho e... Lógico, pra eles continuarem apoiando. Não tem no palco, né? Eu faço show por eles. Claro, lógico. Eu nunca gosto. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você que nós como fãs... Nossa, tá lindo. Eu também gostei muito disso. Fica quieta, japonês. Fica na tua música, vai. Fica, fica na sua, japonês. Ô, chega um e meia, por favor, meu. Vanessa, eu quero saber o que Boaz achou desta que você está com a bunda de fora. Ele escolheu. Ele escolheu. Não. Jesus amado. Sofato. Eu não sabia. Ele escolheu. O cara, juro por Deus, você compra o CD, você quase tem uma Playboy. Eu mandei as fotos pra ele e ele viu antes, porque eu não abro e-mail, né? Aí o Giovanni mandou as fotos. O Giovanni Bianco, que foi o cara que produziu tudo isso. Aí ele recebeu por e-mail. Aí ele fez uma pré-seleção das que ele achava legal. Aí ele falou, vem cá, vê se você gosta. Aí eu fui ver, aí ele me mostrou essa daí, eu falei, eu fiquei mais preocupada que ele. Giovanni Bianco, não, essa da bundinha está sensacional. Ela aparece, sim. Não, não aparece, imagina. É o seguinte, aparece as duas bochechas. Aparece a bunda, aparece a bunda. Aparece sim. A bochechinha, a bochecha. A bochecha? Não. Deixa eu te falar. Sensacional. O Bola matou. Você compra o CD. Quem comprar o Pirata não tem, né? Não tem. Quem comprar o original, você quase ganha uma Playboy. Ganha uma Playboy. Mentira. Quase, quase. Ela está com umas fotos tão, assim, picantes. E com carinha de... Não, carinha de... Jesus, deu carinha. A carinha aqui é o seguinte. A carinha de modelete. Estou casada, mas não estou morta. O Bola se definiu perfeitamente. Isso é bom, hein? Ela faz uns biquinhos. Também que aquele homem tem coisa morta, né? Mas não estou morta para o meu marido. Não sei. O que diz aqui as fotos. Você sabe que o olhar jamais mente, minha querida Vanessa. O olhar de uma mulher não é bola. Não, isso não tem jeito. Não, é só o sensual. Olha, o olho meio fechadinho, assim. Não tem nada... Você pode ver que o olho está um pouco fechadinho, meio sagaz, fazia assim. Você fecha o olhinho. Mas isso é o diretor de arte que manda. Não é não. Faz o olhinho. Não, não, não. Faz a cara. Não é não. Não, não, não. Não é não. Você é de alma, querida. Esse CD está muito ganhando. Mas o encarte do CD para, filho. Para. Está muito bacana. Tem que ter CD. Pelo menos... Pois não, Evandro. Seus fãs, como estão os seus fãs? Estão muito bem. Meus fãs. O grilo. O fã dele é o grilo. Por favor, faça a pergunta para a Vanessa, querido. Eu não elaborei uma pergunta. Nossa, velho. Eu me improviso bem. Você não é artista, vai? Vanessa. Pensa nos fãs bem. Eu vou fazer uma pergunta de cunho virginal. De cunho virginal. Ainda é cunho virginal. Deixa eu te falar. Quando acabou o casamento, a festa toda, ele te carregou vestida de noiva até o quarto? Não, não. Carregou de vestida de picanha. Eu quero saber. Vai ter ela de uma roupa. Casamento faz dois anos. Agora é o CD. Eu quero saber do casamento. Você estava de noiva. Eu estava de bozo. Não, eu não tinha essa... Não, é verdade. Não, na verdade eu pedi para ele me levantar um pouquinho, mas dois segundos eu falei. Ah, não, me desce. Olha... Eu não gosto dessa... Pegação assim? Não, não. Eu entrei tranquila com ele. Não fiquei nessa coisa de... Ah, eu nunca tive... Engraçado no meu casamento, quando a gente resolveu casar e tal, e estava naquela alegria, eu não sabia como é que ia ser o meu vestido de noiva. Eu nunca tive uma fantasia. Pensado nisso. Ah, eu sei exatamente como vai ser e tal. Então, acho que isso que foi bacana, porque tudo foi uma surpresa para mim. Nada foi. Que legal isso, né? Esse cara broxar ok, não estava esperando nada. Acho bacana. Nossa, velho. Ali não acontece isso não, viu? Ali é difícil. É, meu irmão, está trabalhando muito? Ô! Está vendo só? É. E olha o sorriso na cara dela. Olha o sorriso na cara dela. Ela está feliz. Vê a alegria dela. Vamos ver daqui dois anos. E fico aí com o nosso amigo lá. Não, deixa eu te falar uma coisa. Cheio de espinha, tudo lascado. Para! O que você quer japonês? Está bagunçado. Está bagunçado. O que é assim? Como está sendo a vida de casado? É, vida de casado. Nossa, velho. Para conciliar, assim, seu trabalho e ter ido cuidar da casa. Aquele dia que eu te encontrei está fazendo compras para casa. Ah, é, a gente encontra... Como que é essa vida nova? A Sabrina estava fazendo compras de casa e eu também. A Sabrina estava fazendo compras de casa. Falou. Estava lá, a gente estava fazendo e vendo liquidação as duas. É. Vai, conta. Não, está sendo tranquila, assim. Anunciada. É pesado. Cuidar de casa, eu não sabia que era. Tinha que dar trabalho, assim. Desde escolher a foto que ia ficar no porta-retrato, que são coisas que... Ah, isso dá um trabalho. Isso é uma loucura, é. Você botar a foto no porta-retrato? A minha é na casa. Outro dia eu botei uma foto no porta-retrato e não vim trabalhar. Sabe essas coisas, assim? Não estou acostumado. Ah, vai chegar uma pessoa que tem que pegar o rumo e cola em sol. Eu não sei cola em sol. Mas você lava a roupa, faz... Lógico, lógico. Mas você acha... Não, vamos... Você já está cansado. Hoje acordou sete horas, limpou o chão. Fez café. Ele lavou a roupa e botou uma foto no porta-retrato e está quase morreu. Pois a botinha lá na nossa vida. A luz amada. Eu já vim trabalhar. Cuidado, marido. É... Cuidado, marido. Cuidado de você, do corpo, óbvio. E... E ainda fazer essas coisinhas, né? Mas o que você tem que cuidar do marido, que ele não sabe se cuidar? Não, cuidar, que eu digo, dá atenção. Ah, sim. Isso faz parte. Como é que você cuida do seu marido? Mais cafuné. Ah, com carinho. Com carinho. Mas todo dia tem carinho. Você sabe que a pepela... A atenção, carinho. Você sabe que a pepela, todo dia de manhã, ela me acorda e eu ter... É... Ela querendo que você tenha cuidado, a escorra querendo. É quando vai dormir e a hora que acorda. A hora que acorda é o seguinte, ela fala, Emílio, ó, eu preciso fazer isso com você pra você não sentir desejo por outra mulher. Certo. Então já primeiro acorda... Sério, eu vi isso, já tem mulher que faz isso, né? É... Eu ligo no programa da Olga Bonjofan. Não, aí não dá, aí não dá. É verdade. Aí não dá. É verdade. Aí não tem crise, né? No intervalo... No intervalo do programa da Olga Bonjofan, um sape rodo. Rápido. 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 Mas eu pareço coelho também no intervalo. Puts, a lá, miséria. Coisa rápida. O importante é bater o cartãozinho, né? Claro. Aí você não tem desejo por outra mulher. Não tem desejo por outra mulher. Por isso que eu sou um cara tranquilo. Emílio, conclui. É, a mulher tem que se satisfazer bem. Conforme um tempo de estima, ela assim. Como é que é? Seu tempo de estima. Não é da sua conta. Ai, ai, ai. Na cara. Muito bem. Nossa, eu tenho essa mão ali, ó. Vamos tocar... Posso tocar a música que fala do perdão? Depois tem que explicar como eu fui no marido direito. Exatamente. Como que põe a foto? É o seguinte. É o sexto CD da Vanessa. Chama-se Total. Ela vai fazer um show em Itapevi, dia 11, em Brasília, dia 15. E aí virá a temporada do Nordeste no final desse mês de novembro. Isso. O idade do CD sensacional. Fortaleza, Recife e tem mais uma cidade que está fechando aí. Muito bem. Então, nós vamos ouvir agora uma música que fala do perdão. Muito bom. Não estou pronta para perdoar, né? Não estou pronta para perdoar. Vamos ouvir aqui Vanessa Camargo lançando um novo CD aqui na Jovem Van. Vamos ouvir aqui Vanessa Camargo lançando um novo CD aqui na Jovem Van. Vamos ouvir aqui. E aí? Obrigado. Obrigado. Essa é a faixa independente. Está no CD total. Hoje vou sair sem hora pra voltar. Independente. Qual é a música? O Bola não consegue isso ainda. O Bola não consegue isso ainda. Hoje vou sair sem hora pra voltar. Amanhã fica esperando. A velha fica me esperando. Pelo menos eu sei quem é minha mãe, né? Eu não tenho dúvidas. Ai, credo. Não moro com uma estranha. Pera só um segundo. Então é ele que está falando. Qual é a música que tem mais significado pra você nesse CD? Qual é aquela música? Ai meu Deus, você quer me complicar. Não, não vou te complicar não. Você sabe que quando a gente faz um CD... Não, um CD... Cada música é uma história. Não é quando o cara grava um CD. Porque não é só o disco, né? Pode ser mais de uma? Pode ser uma só. Apenas uma. A de maior significado pra você. Hoje, que tem a ver com a minha vida? A três, amuleto protetor. Amuleto protetor. Que é essa aqui. Que nós vamos tocar um trechinho agora... Para ouvir a faixa três. Olha, deu uma bichada. Cadê? Bichou o CD. Bichou o CD. Cê vê pirata não é fácil. Não, que dele pirata, hein? Olha só. Não lê o bagulha. Não tá lendo. Não, mas esse é o original. Olha só. Olha só. E por que que essa música tem significado na sua vida? Você entrou na minha vida sem querer. Uma paixão subredida. Eu e você encontrei meu amuleto protetor. É mesmo, né? Que beleza, hein? Então nem precisa falar. Nem precisa falar. Apaixonada, hein? Apaixonada. Tá vendo só? E a voz apaixonada, hein? Gente, mas aquele ano é lindo também, né? É fácil se apaixonar por isso. Mas é isso, minha vida deu uma... É muito bom você poder estar bem assim, com alguém do seu lado, pra te dar mais apoio. Tudo melhora. A carreira, você consegue se dedicar mais e... Daqui dois anos nós vamos conversar. Dois anos. Jogou a praga, já. É, porque eu acho que... É, porque ele não... Jogou a praga. Por quê? Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tá falando. Peraí, filha. Presta atenção. Ouve. Sabe, eu ouvi, filha. Improvido. Lolita Rodrigues. Deixa a Sabrina bola. Ela acabou de dar o raciocínio dela, filha. Então... E sabe, você acha que você amadureceu assim? Mudou sua fortuna? Nossa, sério, né? Em relação à vida depois de casamento? A Marília Gabriela. Ela passou muito sério. É, é. E isso refletiu na sua carreira também? O que você acha do preço do barro do petróleo também? Aproveita e embala. A situação da política da Tunísia. É, o leite, o leite. É, porque sei lá. Eu não sei o que eu acho. Eu acho que eu tô mais... Amadurecer, a gente usa muito essa palavra. Mas eu acho que eu tô mais feliz. Então quando você tá mais feliz, você fica mais seguro daquilo que você quer. Você consegue ter mais pique, mais vontade pra fazer as coisas. E muita coisa mudou, assim. Eu acho que o Marcos, ele me encontrou num momento que eu tava já sabendo muito o que eu queria da minha vida. Ele só veio acrescentar e me ajudar a crescer cada vez mais. E eu tava numa fase, assim, acho que desde... Não só desse CD, mas desse CD passado, eu venho me envolvendo mais no CD, na música. Hoje eu posso dizer que eu faço meu CD. E não só... E não alguém faz meu CD e eu só canto. Né? Eu trabalho gostos à parte, músicas à parte, estilos à parte. Se eu tenho meu estilo, a minha música, que ela é verdadeira comigo, assim. É o que eu acredito, o que eu faço. E hoje eu sinto esse amadurecimento, assim. Como músico, como cantora, como musicista, muito maior. E você toca... E você toca algum instrumento? Dá licença. Nossa. É piano. É piano. É piano. É piano, tô fazendo uma antiga guitarra. Essa é italiana. Um coração apaixonado. Um coração apaixonado. Um coração apaixonado. Veja. 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 Veja, Carlos Santana. Um coração apaixonado. Um coração apaixonado. Boa a você, Paulo Leire. Primeira vez que toca essa música aqui, eu tô feliz. Bonita. Não, nós vamos tocar tudo. Muito boa essa música, cara. Porque você sabe, um CD... Um cara, assim, foi muito legal porque ele cantou essa música com a Lara Fabian, cantando em inglês. E aí ele procurou uma brasileira Como chama esse filme? Erza Marjorie De Alessio Ele é assim, ele e o Eros Cantei com o Eros também já, que é um pouco Mas ele é praticamente assim Mesma onda Mesma onda, mesmo estilo assim e tal E ele é um dos maiores vendedores de discos lá E quer, enfim, queria cantar com alguma brasileira Não sei como ele me achou Não sei como ele ouviu E ele chamou e meio E no caso eu fui com a Regina Cazelli e não quis cantar Ele é bem tonto O italiano é tudo tonto Foi muito legal Porque ele queria alguém jovem assim Queria uma... Foi bem legal A música bonita pra você ouvir aí hoje Cala sua boca Nossa, veio Fica quieto Sucesso O que você acha, minha querida Vanessa Camargo? Estou mais feliz nesse CD Você vê, né? Que agora não é tão... Mais feliz? Não está mais revoltadinha No outro você estava muito revoltadinha Com ódio, com ódio Deixa eu falar uma coisa Você acha... Quem sou eu? Você que está toda apaixonada Você que está toda... É, mas tem música também pra quem está sofrendo Assim, eu pensei muito em quem ainda não... Mas você acha, agora Hã? Filosoficamente falando Que encontrar alguém Realmente você Goste na vida É uma questão de sorte Eu vejo a sorte É Eu acho que é uma... Eu vejo pelo... É sorte É sorte É sorte É sorte Eu acho que sim Eu não sei Eu ainda tenho dúvidas Se tem uma coisa meio destino Se tem uma coisa predestinada Essas coisas todas É sorte e energia É sorte e energia, sabia? Poucas pessoas Poucas pra bem É, eu ainda trai coisas boas Entendeu? Poucas as pessoas estão apaixonadas Como Vanessa e Emilinho aqui Ah Poucas pessoas Poucas pessoas Tem uma relação saudável Que faz você crescer Exatamente Poucas pessoas Amam as outras Não Eu e Vanessinha estamos nesse barco Por isso estamos apaixonados Eu amo Carminho Eu quero Ouve, rapaz Ouve a música A gente lê? Ele não gostou Que mesa Eu vou carinho Essa é pra quem tá triste agora Eu quero dar o fone pra saber Sucesso Pode Pode ser Pode ser Se você tocar mais um pouco Eu vou dar um beijo na boca da Amanda Eu tô ficando apaixonado já Muito legal Nossa, mas você acha que é feio Você acha que é feio? Eu não gosto de música melódica Assim, eu fico com vergonha Eu gosto, mas... Eu já gosto porque eu gosto de chorar Você acha que é feio? Eu gosto de chorar essa música Aí eu fico sofrendo mais ainda Se você vê um cara ouvindo isso no carro Você fica feliz ou você fala esse cara é meio... Eu queria ouvir no meu carro mas tenho vergonha Não, eu acho que existem músculos, claro Você não vai cantar, é... Me pega de jeito ou não pega Ou faz direito ou não faz Não sabe brincar, não brinca Feijão com arroz não me satisfaz Aí eu falo Desculpa, meu bem, não gosto de garota Eu gosto é de homem Aí você vai ver um cara cantando isso? Não, aí tem músicas que são Que eu foco, assim, na mulherada E é isso Mas tem músicas, por exemplo, italianas Que é um que não tem nada a ver Muito bom Tem essa da Em Me Abrace Que eu já ouvi homem dizer que adorou a música, assim Que gosta, que é uma coisa mais acústica, violões Tem a do João Ramalho, que é uma música que ele fez O filho do Zé Ramalho fez uma música nesse CD também Isso dá um pouco de azar Tocar um Zé Ramalho É bom Aí eu já não vou acertar Os aviões Eu já vomitava O João Ramalho Não, o João, que é um cara que escreve muito bem Você já viu o Zé Ramalho de perto? Você não dorme um mês Você dorme um mês sem dormir Por quê? Eu não acho ele legal O Zé Ramalho, você já viu ele, assim? Eu também acho ele o máximo Você já viu ele? Não, 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 não Quando eu tive essa chance O dia que você tiver a oportunidade de ver o Zé Ramalho, assim, a um metro É a mesma coisa que você vê o Jogos Mortais ao vivo Ai, gente Mas é, gente Mas ela é talento o Zé Ramalho Mas ninguém descobriu isso Mas assusta Mas assusta Prevo mulher Prevo mulher Como é que é? É quando Ele sabe Pega um violão Cabileira Aranja toda vermelha Um morango Final do mês Fortaleza E as capitais Final de semana Então já fica ligado no final de semana É, eu não sei que dia que pega Que dia que cai É dia 20 E oito Qual o nome da turnê? Turnê Total É, Zé Zé e... Ovo Tornê da Lua chama Agora, a gente tá falando lá do seu blog Do seu blog que é o mais acessado lá Do UOL Olha que foi legal, que eu achei bacana Porque assim, a gente às vezes vai estrear clipe E aí existe um preconceito de algumas emissoras Né, de música E eu achei bacana que a gente falou Da MTV você tá falando Não, não Não, não É da MTV não Não Qual é a da? Bloomberg A MTV sempre foi muito parceira Bloomberg Ou Globo News Globo News Não Mudijou Não, não vou falar nada Mas o bacana foi que a gente Aí a gente fez uma parceria com o UOL E estreamos na internet E teve um milhão de acessos Sim, mas agora É impressionante Mas agora Hoje em dia Hoje em dia as pessoas veem muito mais clipe Nesse YouTube É, exatamente Então é bacana porque você tem espaço Não só, você acaba tendo como brigar contra Poder do Poder e o UOL De algumas pessoas que acham que Tem esse poder na mão de Isso acabou, querida Isso não existe mais E bandas independentes que a gente não conhecia Só tem a chance de conhecer gente que não tem gravadora Pela internet O YouTube é o máximo É, e aí você teve um milhão de acessos Caramba E tá lá no www.vanessacamargo.com.br Se você quiser Você vai lá e assiste o clipe Certo Eu falei pergunta Lógico Eu queria saber Você já fez VIP, né Ensai sensual Já E fez agora uma Um playboyzinha de bolso, né Que tá no CD aí Ótimo O encarte do CD É sensual Não 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 faria Não Casada Não Vai ter primos, sei lá Gente que me conhece Eu vendo aquilo Gente que não me conhece Olha Eu não consigo Não consigo Não consiga Ela é uma mulher romântica No máximo sensual Imagina Eu na praia Eu fico morrendo de vergonha De ficar andando de biquíni pra lá e pra cá Mas você usa na nuca ou usa o grande? Eu uso aquele Tango o tempo inteiro Assim, só pra mergulhar que eu saio Ah, vá Viu desfilando Sério, Vanessa Você tem vergonha Você tem insegurança? Não, eu não tenho Brutuídeo Insegurança, hein Eu não me acho que eu tenho o corpo da Sabrina Essa coisa maravilhosa Essas são as melhores mulheres É muita brutuídeo Não, não é isso Eu não posso Eu não posso Eu vou falar agora pra você Como é que é a Sabrina? Ouça a vovô Ouça a vovô agora A pior coisa na vida de um homem A pior coisa é você ter alguém no seu relacionamento Uma mulher que se acha gostosa São as piores mulheres do mundo São as piores Com a mulher samambaia Isso se acha Se acha É a última bolacha do pacote Ela só tem olhos Se acha gostosona Para a busanfa dela Ela só tem olhos pra ela Milho, conta como que antes de começar o programa Domingo Essas negas eu nunca vi Elas param na frente do espelho Elas ficam fazendo sexo com elas mesmas É verdade É a bola, bombeira É Elas, Sabrina Elas ficam se olhando no espelho Elas sobem meia hora antes Ficam se olhando no espelho Em compensação Nunca vi isso Uma mandinha Que está no espelho Você não está nem aí pra nada O louva deus O louva deus É um vulcão em erupção Eu falei pra ela Quando eu olhei Ela cortou o cabelinho Está toda arrumadinha Outra vez que eu venho aqui Ela não estava Ela não estava Ela está chegando Ela se cuida Vou lá no meu salão Não é Amanda Você não se esforça Fala a verdade Você não se esforça na hora do vamos ver Lógico Porque eu não sou todo isso também Então Fica mais de cima Pode ser a última Essa mambaia não pisca nem o olho Não Fica lá Não mexe nem o olho Valeu só É como se o cara tivesse ganhado a loteria Parece um palmito Sabe Fica um pele palmito assim Não mexe nem o olho Aquele palmito Se acha gostosona Mas é aquele palmito que vem ali Ah não Aquele Como é que chama? É o palmito Parece uma lata de óleo É o palmito que vem no toco Isso O palmito que vem no bambu Do bambu Isso Que vem ali Não mexe nem o olho Se acha tão gostosa Deve ficar olhando no espelho ela assim Ah me amou Mas é verdade gente Vocês podem Vocês podem falar o que vocês quiserem Mas a mulher Mesmo que ela seja Mas a mulher É um bicho assim Você pode Achar que ela é linda Maravilhosa Ela sempre vai achar Isso é verdade Ela tem alguma coisa Para consertar Sempre está gorda Sempre está grátis O nariz da orelha Ela tenta se achar Até bonita Mas ela tem uma insegurança Natural Não mas aqui não tem jeito Aqui ela paga a pau Para ela mesmo Entendeu Sabe como é que é Tem mulheres Se liga Tem mulheres que se acham Gostosas É a última É a última bolacha Tem mulheres que se acham Bom eu vou tocar uma música aqui Daqui a pouco Vanessa de novo Daqui a pouco Eu quero saber da Vanessa Você está muito calado Acho que ele está apaixonado Não não é que eu estou apaixonado É que eu queria tirar uma dúvida Com a Vanessa Mas no próximo bloco Em relação a Se entregar inteiramente Pagou Nossa Não merece isso Muito bem Daqui a pouquinho a gente volta Não é mais que você Desculpe Não é mais que você Você nem tem uma faculdade Você é mentiroso Lançamento Que isso Hoje o lançamento Do CD Total O novo disco Da Vanessa Camargo Daqui a pouquinho A gente volta Aqui no Pânico Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Essa é o Pânico Nessa segunda-feira Hoje Vanessa Camargo Lançando o novo CD Total Esta é a faixa Que já está tocando Em todo o Brasil Aliás Aquela música Quando você tocou Sorte Aquela música Que você me perguntou O DJ Felipe Henancio Fez um remix dela E a número um Que foi quem fez Foi o Puffy Fez um remix também Que ficou muito legal E é muito louco Como uma música Que tem um estilo Na mão de um DJ Remixada Vira Fica com um toque Gay Fica com um toque Homossexual Fica Lógico A um que é uma coisa Mais pop Ficou black A outra ficou house E ficou muito legal Que dê? Ai não trouxe Parabéns É bonito É bom não trazer É bom não trazer Ela fala Ela fala Ela ficou ótima Mas infelizmente Eu esqueci É bom Sua assessora Tem que lembrar Dessas coisas Colega Ela falou Que acordou Muito cedo Hoje O que que Ela não tá acostumada A acordar Que hora se acorda Eu Normalmente Sem ninguém me acordar Que hora se acorda Vamos ver Se é pior que a Sabrina Uma da tarde Uma da tarde Se acorda Depois Se acorda Depois da uma Uma Com quem Eu trabalho Eu trabalho Eu vou lá pro meu estúdio Eu tô com o estúdio Vindo lá em casa Eu tô curtindo muito isso Então eu fico Até quatro da manhã Tocando E eu Eu adoro A coisa que eu mais gosto de fazer É quando tá todo mundo em silêncio Todo mundo dormindo É ir lá E ficar tocando meu piano Hora E ficar Compondo Não Não que eu estúdio Não que eu estúdio agora Não atrapalha mais ninguém Graças a Deus Você deixa o Boff na cama Sozinha dormindo E vai compor Pode achar que eu deixo ele vir E que hora E Boás Que hora Boás levanta Oito da manhã Ele levanta mais cedo que eu Depende É porque ele também tem uma rotina também Que é Depende do que É reuniões É não sei o que 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 foi isso Não Carioca E eu também Acontece isso comigo Hoje eu acordo dez da manhã Amanhã eu não preciso acordar Eu tenho compromisso Só as duas da tarde Aí no outro dia Eu tenho que fazer show Meia noite E só termino de fazer show As duas da manhã Como é que você dorme Logo em seguida Não dá Aí você vai dormir cinco da manhã Aí no outro dia É uma confusão de horário E não é culpa muito minha Assim A vida que eu escolhi Que não tem uma rotina certa Então É uma vida boa É uma vida boa Às vezes cansa Às vezes eu sinto falta De não poder Por exemplo Marcar minha Poder ter todo dia Ah Todo dia eu vou fazer Eu vou correr Nesse horário Todo dia eu almoço Esse horário Então assim Às vezes me alimento mal Por falta de Não conseguir ter uma rotina É ruim às vezes Cansa Agora a idade está chegando Fica mais cansada ainda Até a uma Olha Você não teria acordado ainda Treze e trinta e dois Mas eu acordo bem Assim É lógico Porém se eu acordasse mal Uma da tarde Não tem que acordar Se hoje Demora um tempinho Mas eu Pior Quando eu dormi menos hoje Eu vou chegar em casa Aí eu vou ter sono Dá uma dormidinha tarde Nove da noite eu vou ter sono Não vou querer dormir Só que aí se eu não dormir Naquele horário Chega Parece que é um reloginho Chega meia noite Eu acordo Eu quero fazer música Assim eu fico ligada E eu começo a tocar E vou lá escrever Muito bem Muito bem Carioca Você Pois não Dormitário também Você Sou igual Eu sou dormitário também Eu também Fica lá no Playstation MSN Não Violão Descobri Que violão Ah não Touve mesmo Que violão Estou estudando Estou estudando Coisa que você não faz Filha Estou estudando Agora ele vai virar O batem power Não é batem power É o batem power É batem power É uma questão de estudar Eu devia Você devia estudar Você não sabe Que ele falou Para outro dia Sabrina Você está solteira Eu falei Não Estou mais ou menos Aí ele falou Falou assim Para mim Ai porque Meu professor De violão É um gatinho Nossa É um bom bonito Falou que é bonito Falou que é bonito Falou que é bonito E apresenta bem Vanessa É o seguinte Fale É o que me parece Assim O seu jeito de ser E tal Você é É daquelas mulheres Que Não tem medo De amar Você se entrega Com tudo E não está nem aí Para ninguém Ela é assim Ela é o primeiro ano De teatro Isso Não é Não fica com vergonha Não Eu entendi O que você falou Você entendeu Ela se joga de cabeça No relacionamento E não está nem aí E se der errado Eu vou chorar Vou ficar mal Mas eu fiz O que eu tinha que fazer Ela é doer É eu sou Uma pessoa Ou assim Ou eu vou com tudo Ou eu vou com nada Assim É tudo da minha vida Ou eu vou malhar direito Ou eu não Minha boca Nada para mim Minha boca não existe Para mim Você fazia Fazia bem feito Exatamente Exatamente É difícil isso Pessoas com essa coragem Porque você tem que ter coragem Eu conheço várias pessoas Aqui nesse estúdio Que não tem essa coragem O que você está alfinete De se entregar É a pessoa vai Fica naquela condição De que está legal Mas Eu tenho medo Você tem Não As pessoas Eu tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo Para homem Para homem Para mulher Entendeu E a Vanessa não A Vanessa é o contrário Ela vai E passa É aquela pororoca Vai arrastando Uma pororoca Isso é coragem Isso é coragem Coragem É da personalidade Exatamente Se entrega E não está nem aí Tem gente que é dissimulada Tem gente que tem vergonha Tem gente que se machuca Eu quero que se entregue Tem gente assim Que inveja Isso é inveja Isso é inveja Tem muita gente com inveja Você fala Pô minha mulher É tão especial É É É É Eu falo Quando as pessoas Vem um casal Que é Cada um para o lado Cada um faz as coisas Assim O cara sai na Casado O cara sai na balada A hora que quiser A hora que quiser A mulher também As pessoas acham tudo Nossa Que casal estranho Apanha Comenta Agora quando também É unido Sabe assim Ai minha mulher Eu não vou sair sem ela Se é muito livre Também é ruim É É É Eu como implica Com os homens Você tem o nome Bzzzzu Nini Guguguti Tem Não assim Tem Agora Por você ser assim Você sofreu bastante Porque aí Você vai Os programas falam Dos seus namoros É Graças a Deus Aí Entertainment Television Não Você não vem não Porque eu já sei Que você vai falar Por quê? Vai Ela só pegou Boff Gato Não é questão de boff É complicado Porque ela é famosa E ela se entrega mesmo Na verdade assim É porque talvez É óbvio assim Você é uma pessoa Uma pessoa pública Você não pode olhar Para o lado E é real Muita coisa é mentira Muita coisa não acontece As pessoas já inventaram Pessoa que está com você E tal Então Eu acho que a minha vida Ficou muito pública A partir do momento Que eu também não soube Equilibrar muito E saber o que eu falava Não Não tinha medida Não Mas você sempre foi pública Você é famosa Desde que seu pai É famoso Não É bem diferente Lógico que não Lógico que não Querida Minha namoradinha Era completamente diferente Não era não A boa Você que acha Que era do lado Era assim Ela tem uma irmã Camila Que ninguém Que eu falava Tudo é Camila Como não Todo mundo sabia Da Vanessa Desde pequena Que ia lá Que era pequenininha Depois ela começou a cantar Você é dança Baléa Uma pessoa que já nasceu famosa Você não dançava No chão do seu pai Você não dançava A filha do Zezé A filha do Zezé Eu parecia as vezes Como uma filha linda Ninguém sabia da minha vida O que eu fazia Se eu fazia Eu estava fazendo xixi Aquela hora Não era diferente Quando eu comecei a cantar Quando eu comecei a cantar Que foi Com o tempo As pessoas estão se carecendo Por isso E eu não soube Rodar esse tipo de De relação Com a imprensa Galera Tem que ter um limite Não tem galera Galera gosta de falar De tudo Você acha que a galera Não gosta Não, eu estou falando A culpa Tem muita culpa minha Do que? Dos amores? É, tem muita culpa minha De não saber dizer não De chegar na imprensa E ter medo de Sabe assim De ser grossa Então eu não conseguia Não pode ser mal educado Amanda Que louca Mal educado é lá no capão Vem tirar foto Mostra o dele Você acha que ela é pelega Entendeu? Você acha que ela é lá Foi educada na laje É, tem coisa assim Porque assim A coisa é Você está fazendo Eu acho muito feio Essas coisas Eu não gosto Eu não sou aquela De agredir Nada Eu fecho a cara E pra mim Se alguém me desrespeitar Mas tem muita gente Que vem fazer pergunta Que você fica assim Como a pessoa tem coragem De perguntar um negócio Pra mim desse Então antes Tipo o que? Você só tapou na frente do Boaz Não, mas por exemplo É tipo isso, sabe? Uma coisa que você não tem como exercer Então Aquelas coisas assim, né? Com o tempo eu aprendi Que eu podia dizer não Eu podia falar Eu não quero falar disso Me desculpa E eu ganhei mais respeito Com isso do que antes Antigamente As pessoas começaram A me respeitar mais Porque viram que Eu tinha um limite Como falar de que? Falar de um relacionamento? Não, falar coisas íntimas Tem muita coisa Que eles perguntam De coisa íntima Que não tem como falar Tipo, tipo, tipo Ai Nível isso Que eles perguntam Seu marido dorme pelado Não, não É, o pessoal Desnível Seu marido dorme pelado E depois que usa É, a pessoa passou a mãe Sobre sentimentos Que às vezes você não tá Afim de falar também É, você vai falar Ai, por que você terminou Por que você não sabia Tem que falar tudo bem Ganha bem Pra isso bem Vocês brigam Mas a pergunta agora É famosa Pra ganhar dinheiro E pra falar tudo bem Você acha que a vida É o que bem? Na hora de fazer show Milhões bem Depois a hora de saber Mas eles não querem Eles vão no show Citar e ficar ouvindo hoje Claro O funk é saber O funk gosta Assim, assim, assado Eles vão lá Pra ouvir a música Porque eu trabalho Mas entender Uma artista que mais se expôs E sofreu muito com isso E é a maior de todos os tempos Foi a Elis Regina Ah, calou Ela falava Ela falava Agora não falava Outra pessoa Outra pessoa sofreu muito Foi Angela Maria Foi também Angela Maria E Nelson Cavatinho Rapaz, velho E Merakou Peraí, peraí Merakou Andaí Merakou Você é um caracou Você é um caracou Você é um caracou Eu quase morreu Maria Antonieta Posso falar? Você é um caracou Eu vou falar pra você Eu nunca vi ninguém fazer O que ela fez Eu nunca vi ninguém Chorar porque a do homem Não morreu Chorando e cantando Quem é a pessoa Peraí Quem é a pessoa atual Que sofre mais com escândalo Mas que vive disso É Britney Spears Madonna Madonna não Beija, madureceu Ué, mas é assim a vida A vida é assim, velho A vida é assim, gente A vida é assim A vida do cara Que tá lá na televisão Que tá lá no show No teatro É assim E não adianta Ficar com essa conversinha É Certo? Eu tenho uma pergunta Pra ver É, mas aí Se você tem que ter o limite É você que consegue Mediar isso O importante Sabe o que é? O importante é no dia 30 Passar no Carrefour E pagar as contas E por sorte É dar uma passada Lá no Carrefour Falar Ó, esse dinheirinho eu ganhei aqui com o meu trabalho Eu posso pagar as contas Tem os caras do Pânico Os caras do TV Fama Os caras lá do Paparazzo Eu grantei esses caras Mas tá aqui o chatinho Eu vou comprar passada de dinheiro importado Eu vou comprar o que eu quiser Vai lá Vai lá Vai de 300 Comprar e pode Com a escova elétrica de dinheiro Isso é que é o importante É, vai expor Entendeu? Mas o que é mais importante É você saber que o trabalho faz bem pra vida de alguém Não, não Dinheiro É muito mais legal Ah, vocês também tem isso Não 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 temos nada O nosso que interessa é dia 26 Dia 26 cai o cheque Um pouco o Carrefour E aí, Milhão, beleza? Beleza? Eu vou comprar o mercado também Só o Danone O tempo que eu e o Bola O tempo que eu e o Bola Batatinho de lata O nosso final de semana era aqui na Pizzaria Urca Era A gente sentava ali, dividia uma de mussarela A gente sentava lá, eu e o Bola Dividia uma cóca e uma de mussarela Agora não é da sua conta Ai, ai, velho Agora eles sentam no dom Pede muita educação É bom, é verdade Muito bom A gente dividia uma pizza de mussarela Vanessinha Muito cajuto, bom na cara Eu queria agradecer muito a sua presença Andou eu e você Que vã, que vã, meu Eu quero que você é seu amigo Dividia a mesa de mussarela Você está morto, filha Fica fazendo amizade com isso aí Mano, salve seu pai lá Que eu e o meu Gente, meu Que gosta bastante Ó, deixa eu falar aqui A Vanessa vai estar se apresentando Agora já, dia 11 Que é a semana que vem Itapevi Dia 15 em Brasília E depois a temporada no Nordeste Que vai começar E cervezinho nas lojas CD cheio E CD zero também, né Aquela forma da gente brigar contra a pirataria Que é o CD a 9,99 Com 5 músicas do CD original Ah é, tem agora isso? Tem o CD zero Que é uma forma da gente atingir aí O público que não tem condição de pagar 19 reais no CD Eu peguei as músicas que eu achei que Vão ser as músicas que vão ser de trabalho As músicas que Condizem muito com o trabalho todo Certo Peguei 5 músicas Pus no CD E aí vira o CD zero Porque tem um encarte original Não estraga o som E custa 9,99 Nada mais, nada menos também Boa ideia Muito bacana O CD chama-se Total E ela é Vanessa Camargo A gente vai dar uma coisa Só no caderno Esse programa é um inicio Pórico Jovem Pan Estamos de volta A Clove É hora do Kit Coloche Opa, opa, opa É o seguinte Você já sabe Coloche é a marca de tênis Para as meninas escoladas Para as meninas modernas Bonitas Que estão sempre no maior ritmo Ritmo de azaração Ritmo de se divertir E agora, valendo o Kit Coloche Para você É, no maior ritmo A campanha Coloche Atenção meninas do Brasil Se você ligar agora Imitando algum Alguma pessoa aqui do Pânico O jeito de falar de alguém Aqui do Pânico Certo Pode ser que você ganhe Um Kit Coloche Tem que usar A palavra Coloche 5 vezes Exatamente Vamos atender o ouvinte E tem que ser mulher Mulher Alô, Jovem Pan Alô Alô Tá fingindo que é mulher É tonto Alô, Tom Alô, Jovem Pan Oi, Emílio Olá, quem fala? É Letícia da Praia Grande Olá, Letícia Tudo bem? Como vai a nossa Estátua de Emanjá Da Praia Grande Da Cidade Oceã Da Cidade Oceã É, o Cristian sempre tira um sal Daqui da gente O Cristian é bobinho Deixa ele pra lá Eu adoro a Praia Grande É brincadeira Se a gente não gostasse da Praia Grande A gente não falaria da Praia Grande Falaria de Mongaguá Bem Que é o adoro também Exatamente Tá certo, tá fazendo marketing Exatamente Então vamos lá Você quer ganhar o Kit Coloche Ou não? Eu quero Quer ganhar Quem você vai imitar? Eu vou imitar a Sabrina Sabrina Sá Vai Então vamos lá 5 vezes a palavra Coloche Faz direito Senão você não ganha nada É, faz direitinho Tá bom 5 vezes, vai Gente, a coleção da Osmose Tá linda Filha, filha, filha Não, Osmose Filha, você tá com muita água salgada no ouvido Que Osmose, meu É o tênis da Coloche Ela mandou outra coisa O jumento Nossa senhora Vai lá pra Iemanjá Se benzer Mata Se jogue Lá Deixa Fala o nome Lá É Coloche Ela falou Não, ela mandou Coloche É o tênis da mulher moderna Tá certo Ele imitou a Sabrina Certinho Distraída Só fala bobagem É, isso é verdade Imitou perfeito Tá certa não Alô É Coloche Bem Coloche é tênis, querido Alô É Sabrina Moderno Alô Alô Quem fala Amanda Quem é Amanda Puta, essa é Tá rindo, Amanda Essa então parece Essa começa rindo sozinha já Com a muita sorte Alô Alô Quem fala É a Andresa Andresa Kit Coloche Sim Então vai lá Quem você vai imitar Eu vou imitar o Christian Coraz Christian Pior Então vamos lá Vai lá Oi gente Se você quer ficar moderno como eu Bem Use Coloche Só Coloche te deixa no mundo da moda Bem Coloche é confortável Faça como eu Use Coloche Coloche é dessa Muito bem Muito bem Muito bem Você acaba de ver Você acaba de ver Kit Coloche Parabéns Tá bom Parabéns Você fica aí na linha Não desliga Tá bom Não desliga Bom é o seguinte Eu gostaria de deixar Eu estava aqui Eu estava aqui agora Pois não No blog do Pânico Para as perguntas que a gente faz para os ouvintes E vejam vocês Estão me criticando aqui Bola Por que seria? O Rafael de Porto Alegre O Rafael está me chamando de Prepotente e arrogante Por causa de que? Eu diria que você Meu querido Rafael Você está confundindo Uma pessoa arrogante Com uma pessoa segura Nas suas decisões Oficial É verdade É verdade Se é isso que você disse Eu estou seguro Na minha decisão De dar uma suspeição Para a Chupla Certo Porque Chupla A brincadeira que fizeram Com o Senna Nesse programa Não há adjetivos Não há adjetivos para isso E ele também está dizendo Que pessoas aqui do programa Pânico são covardes Não é? E são falsos Covardes por quê? E outros são estrelas E essa é a combinação Do programa Pânico hoje Certo Ele está dizendo Isso é um destrato Mas o corpo também tem culpa Isso é um destrato Aos ouvintes Da minha parte Se para você Eu pareço arrogante É um problema seu Ai, ai, ai Eu posso dizer Que eu estou seguro Da minha decisão Tá certo E se você confunde Segurança Com arrogância Você Fique na sua E não me encha mais Boa 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 Vai se danar O que mais? Pergunta para a Vanessa É porque agora virou Agora virou modinha Agora virou modinha Isso aí Emílio Entendeu? Emílio Os caras O dia que vieram aqui Com o Chupla Com o Chupla Com o seu Carioca Com o Dona Sabresa Sá Com o seu Evandro O Chupla chegou e falou Não Bom, eu sou responsável Por isso Eu que criei Eu que criei Você é responsável Por isso Então você Coloque-se no seu Devido lugar De pessoa Que passou dos limites A gente precisa saber Até onde brincar A pessoa que não sabe Parar de brincar Ela não pode estar Num veículo De comunicação Bem Eu concordo Um veículo De comunicação Bem É uma lição Para a pessoa aprender Exatamente Então ele aprende Até onde ele vai Daqui ele vai Daqui para lá Ele não pode ir Porque ele tem Uma responsabilidade O Senna está triste O Senna está Enxateado E o Senna está Chateado Porque vocês fizeram Uma brincadeira Porque você Participou também A Samambaia Eu sei Eu sei que me mandaram A Gorila A Gorila também Você participou Eu não Eu fiquei pianista Você era o que mais via Mas eu não sabia de nada Porque Você não sabia Você é santa Eu falei Não vou beijar Não vou beijar Ah se liga Aí ele falou assim Finge que vai Porque Quem falou Finge que vai Você beijaria ele Você beijou o Stéfano O que tem que beijar o Senna Ele é limpinho Tira a calcinha do braço Então foi Nossa velho Olha isso Então o seu chupa Vai ficar fora do programa Até segunda ordem Mas também não precisa ser rude Emílio Putz O que você quer Vamos ser bonzinho agora Não tem questão de ser bonzinho Então na vida Agora vamos tudo ser bonzinho O cara vem aqui Faz uma sacanagem com o cara E vamos tudo ser bonzinho O cara vacilou Ai mas eu acho que já foi Gente Eu acho assim A gente tem que ter maturidade Tudo Porque já fizeram tanta sacanagem Comigo na sua vida Aqui na rádio Aqui na rádio Fizeram nada Um monte de coisa Fizeram assim Ela vai perdoar o chupa Ela vai perdoar nunca o chupa Eu acho que não O bom não tinha que levar o Senna então Eu acho que não tem que levar o chupa A gente quando é que vai ter o Genkini Tá na sexy O Elkimar O filho Você não manda no programa Filho Se manca Eu sei Mas só tem Vem na sua Fica na rádio Então é ótimo Então amanhã Fica na sua aí Sheila na sexy Amanhã aqui no palco Tchau gente Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Acabou mesmo